Beleza, essa é a primeira vez que eu vou cruzar o estado pra ver o bugrão, o interior eu já conheço inteiro, de São Paulo, mas é a primeira vez, espero que seja pé quente. Por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do rio a Salvador, eu aceitaria como é? Por você eu deixaria de beber, por você eu ficaria rico um mês, eu dormiria de meia pra virar foguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de encontro, desejaria todo dia a mesma mulher. E você mora onde? Brasília. Brasília. Você é bugrino? Sempre. E saiu de Campinas, você foi pra Brasília? Nunca. Nunca teve Campinas. Eu fui de Brasília e fui pra Campinas. Meu Deus, é cara a história, é bugrino pra tudo que é lado aqui nesse Brasília. Encontramos em Tui Otávio, agora um de Brasília, que eu vi o Guarani de Tui Otávio, na Série C. E tu tem gostado do Guarani, uma cidade que não tem nada a ver com o Brasília, você foi pra beber, a influência de algum parente? Foi como quando criança, a paixão à primeira vista. Paixão à primeira vista. Você lembra qual foi o primeiro jogo que você falou, não, é esse time que eu vou produzir? Ah, Zenon, o Caraca, 78. Nossa, foi o time que você atentou. Qual a resposta? Paula. E uniformizado, não só por um círculo, com a camisa. Vamos subir pro Gris, vamos subir pro Gris. E aí O que é isso? 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 O que é isso?